E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra gente tá tudo bem? E hoje nós vamos reagir a Miley Cyrus Vocês pediram muito pra gente reagir a uma música dela E a gente ficou muito feliz de saber que na verdade A música é um coma da Etta James E a gente gosta muito de Etta James E imagina ver isso na voz da Miley É verdade A música é You Take Care Of You A gente espera ter pronunciado correto Se a gente não pronunciou, por favor, perdoe a gente Porque o nosso inglês é péssimo A gente já sume aqui, não tem vergonha de sumir isso Mas de qualquer forma, aproveitando a oportunidade Se você já assistiu os vídeos do outro canal Mas aproveitando a oportunidade Se você já assistiu os outros vídeos aqui do canal Tá gostando, tá achando interessante e ainda não se inscreveu Aproveita a oportunidade, se inscreve no nosso canal Clique na notificação e no gostei E na descrição desse vídeo de todos os outros Dá o link do nosso Instagram Bom, a gente já falou o que tinha que falar aqui Mas logo o que interessa é que a gente ficou curioso, né? Depois de tantos pedidos, a gente quer saber como é que ficou essa versão Então, bora reagir! Nossa, uma explosão! É! Olha que legal, quanta informação que a Mari Stiles acaba trazendo, né? E é interessante que ela usa muito o ar Ela faz uma transição, uma transição, uma passagem de voz ali Muito interessante Que propositalmente, pelo menos o que me apareceu no princípio Ela dá uma leve falhadinha Mas quando... Parece que quando ela tá nessa voz mista de voz de cabeça com voz de máscara Eu tive essa impressão Mas é uma falhadinha Sabe? Que é proposital mesmo Pra tentar causar mais impacto É mais um recurso de ornamento vocal E quem canta pode estar utilizando e recorrendo a isso Olha a drive E o legal é que eu gostei da empolgação vocal das minhas voz Mas porque tá me soando um pouco menos grave do que o habitual Também achei Viu? É, eu acho que isso é proposital É proposital Porque o blues tem muito dessa dramaticidade Tem, tem Esse peso Essa carga emocional O blues do início Pra quem não sabe Tem origem da música negra africana Foi mestrado ali Diversas outras influências Dessa região da África E é interessante que no início Ela era uma música muito de protesto Principalmente do povo negro Que naquela época sofria muita repressão Questão racial nos Estados Unidos E eles usavam esse recurso da música Pra desabafar, pra chorar Pra lamentar Claro que o blues de lá pra cá Se modernizou Ficou Ficou ganhando outras vertentes Isso Foi ficando mais sofisticado Vamos dizer assim Porque ele saiu um pouco desse foco E ele acabou se expandindo pra outros temas Outras temáticas Isso acabou fazendo com que o blues Não se prendesse só a esse tema Esse tema triste De desabafo Coisas do tipo Ficou ganhando outras vertentes Ficou ganhando outras vertentes Ficou ganhando outras vertentes Tá mandando muito bem Tá mandando muito bem Caramba E eu não sei se você lembra Que eu comentei há uns tempos atrás Que eu sentia falta de ver mulheres Falando esse tipo de postação vocal no blues Eu lembro Que eu via muito homem Mas eu não achava muitas mulheres E ela tá fazendo exatamente isso Uma forma bem dramática Um peso mesmo Só é uma pena Que não é Que a área onde ela atua musicalmente Não seja necessariamente essa O blues Poderia ter realmente mais mulheres cantando Se vocês souberem Deixa aí nos comentários Que a gente vai adorar conhecer Inclusive se tiver muito despedido Dessa sugestão A gente faz react aqui E aí a interpretação dela também tem cago Tem cago É perceptível a carga emocional Que ela traz ao interpretar a música É incrível gente Incrível Vai muito em sincronia Com o próprio gênero Com a proposta do blues Nossa Nossa Caramba Que aula de blues Que ela tá dando E o que mais Que eu acho que tá muito legal É que a voz dela Ela já tem uma coisa dramática Naturalmente Porque ela tem uma roquidão Aí vai e encontra com a música Nossa Porque é tudo perfeito Muito sincronizado Nossa Agora eu acho que é arrepiada Não Mas é de arrepiar E é legal Essa flexibilidade Que ela tá colocando Interpretar a música Porque o blues realmente tem disso Né Esses altos e baixos Essas rotas mais altas Mais baixas Essa coisa Dessa falha Da voz Que eu comentei O drive Tudo isso Obviamente São técnicas E recursos vocais Ornamentos vocais Que São instrumentos Que o cantor ali Quem estiver cantando Pode utilizar esse recurso O blues Apesar de ser um tiro De música simples Ele tem essa vantagem De quem canta A vantagem De você se libertar Musicalmente E conseguir explorar Bastante isso É Ele chama muito a atenção Com a interpretação É É Nossa Que sustentação De nossa Nossa gente Que é isso Ela tá mandando muito bem Muito, 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 muito bem Quando vocês tiverem mais música dela Fazendo esse tipo de interpretação Eu tô surpresa Eu não sei nem Nem mais nada Para falar Que eu tô boca aberta Eu tô surpresa Eu tô surpresa Eu tô surpresa E a guitarra estava muito em destaque porque está muito blues elétrico, então a guitarra acabou ganhando muito mais evidência. É uma característica do blues. O uso da guitarra é muito característico do blues. Eu estou impressionada, estou chocada. Mas isso mostra o quanto ela acha que é versátil. É muito versátil. Ela consegue fazer vários tipos de interpretação. Ainda mais sabendo da origem dela. O próprio Carlton vai muito em conta com o blues. Olha o peso. Olha o peso. Incrível. Incrível. Ela realmente detonou, gente. Eu estou impressionado. Eu me surpreendi muito com a Mind Cybers nessas últimas músicas, nessas últimas apresentações dela. A gente conhece a Mind Cybers. Eu não conheço tudo que a Mind Cybers fez. Eu não acompanhava a Ana Montana lá e tal. Mas eu estou surpreso porque, realmente, ver ela saindo do que a gente conhece da Mind Cybers, né? Principalmente falando. É mais comercialmente, né? Que ela toca mais. Isso. Isso. E abordando esse blues, com esse peso, essa pegada. Nossa. Esse feeling, esse sentimento. Gente, que interpretação. Olha isso aqui. Realmente ela se entregou. É aquilo que ela estava fazendo. Estou arrepiado, gente. Estou arrepiado. Estou sentindo o frio no calor de 40 graus aqui. Verdade. Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então, deixe um comentário aqui embaixo. Deixe um like também. E se inscreva se você não é inscrito. E siga a gente lá no Instagram. E nos ajude agora a chegar aos 300 seguidores, por favor, pessoal. É, se você conhece alguém que seja fã da Miley Cyrus e gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de react, compartilhe esse vídeo com ela também. A gente espera que você tenha gostado desse react e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.